Música Vocês estão indo na pista? Vocês estão indo na pista? Bom, falamos Eu mostro pra cara Eu mostro pra cara? Eu vou ir Pode ver cara, falou ai mano Eu tenho que celebrar você, baby Eu tenho que prazer você Eu tenho que prazer você Eu tenho que prazer você O que é isso? 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 O que é isso?